Nós estamos dando sequência à nossa série O Padrão da Mulher Cristã. Todos os aspectos que nós estamos considerando estão lá no livro de Tito, no capítulo 2, nos versículos de 3 a 5. E onde a Bíblia fala que as mulheres mais velhas, elas devem atingir uma postura de comportamento para instruírem as mais novas a seguirem esse mesmo caminho. Eu acho muito lindo esse olhar de como nós devemos ter o discipulado, tanto da família como aquelas mulheres mais novas que estão convivendo perto da gente, como algo realmente a ser considerado. E uma das questões que esse versículo fala é que nós devemos, as mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem os seus filhos. Então esse é o tema desse dia, ame seu filho. Quando nós geramos, eu me lembro quando eu me engravidei a primeira vez, a segunda vez, eu tive duas gestações, e eu me lembro da emoção. Enquanto aquele bebê crescia dentro de mim, a gente sonha tanto com os nossos filhos, a gente projeta tantas coisas e a gente fica tão empolgado para poder conhecer aquela criança. E eu tive a alegria de ter dois filhos com os quais realmente a minha alma se deleitou. Mas eu conheço muitos pais que quando os filhos nascem e eles começam a mostrar o seu temperamento ou mostrar algumas resistências, os pais se perdem no caminho. E aí essa questão do olhar de amor, essa questão de apreço, ela vai para algum lugar tão ou tão distante. E isso acaba se tornando algo que dificulta o relacionamento entre a mãe e o seu filho. E a mãe acaba esquecendo que existe ali uma hierarquia, onde ela deve ser o ser responsável, o ser adulto, o ser que instrui. E a outra parte é o ser que recebe instrução, que é educado e que é inspirado. E às vezes acaba ali acontecendo como se fosse uma guerra de força ali, de braço ali, de força de medição. E isso precisa ser algo que a gente tenha muito cuidado no nosso coração. Amar os nossos filhos implica em nós aceitarmos realmente quem eles, da forma como eles vieram, entendendo que existe todo um processo de educação. E sim, a Bíblia nos ensina que nós devemos corrigir os nossos filhos, que nós devemos... Existe a questão bíblica do ensino da correção física, da vara, e são vários versículos que falam como é importante nós usarmos a varinha, que vai remover a estutícia do coração da criança, que vai... E eu pratiquei essa verdade com amor. É óbvio que nós não devemos marcar o corpinho deles. Existe um limite de força e tudo mais. A Bíblia, ela é muito clara que não deve... Existe um ponto ali, né? A Bíblia fala que você não pode chegar ao ponto de fazer mal, de prejudicar o corpo da criança. A Bíblia usa a expressão, não a ponto de matá-lo, mas é uma correção física que gera uma dor, que vai quebrar a dureza do coração. Isso é bíblico, né? Nós cremos dessa forma. E a gente... Uma coisa que eu sempre instruo quando estou falando de educar filhos é que essa correção física é a medida máxima. Logo, eu não acredito que você ficar com a varinha em uso diário é algo que é aplicável. Existem muitas formas de você ensinar o seu filho, mostrar amor, porque a Bíblia fala que o pai ama, né? Corrige o filho que ama. Esse versículo está lá em Hebreus 12, 6. E assim como Deus nos corrige porque ele nos ama, nós também devemos corrigir os nossos filhos porque o amamos. E é por isso que eu estou falando do aspecto de educação e de correção quando o tema é amar os nossos filhos. Quem ama realmente se importa. Quando a gente gosta de alguém e a gente vê aquela pessoa com um alface no dente, você, por amor, você vai dar um sinalzinho e ele vai mostrar, tipo, tira daí, está um alface no seu dente ou um feijão no seu dente. E com os nossos filhos, nesse lugar de responsabilidade, quando nós os amamos, os pequenos desvios de caráter, os pequenos desvios de comportamento, eles merecem o nosso olhar, a nossa atenção e a nossa ajuda. Como eu falei, existem muitas formas de nós instruirmos os nossos filhos, os corrigirmos, sem que seja necessariamente uma aplicação de uma correção física. Aliás, essa é a última medida e para muito de vez em quando. É quando você já aplicou outros recursos, outras formas e isso ainda não deu um resultado. Aí você vai ter aquela conversa de amor e vai falar como o seu coração está muito duro sobre isso. papai, mamãe, nós vamos aplicar essa questão que a Bíblia nos ensina para que essa dureza seja afastada do teu coração e fazer isso com amor, fazer isso diante de Deus, orando antes, ora depois, porque é algo que nós praticamos por amar ao Senhor, as Escrituras e os nossos filhos. Mas eu quero falar sobre algumas outras formas que você pode também fazer isso. Quando você vê o seu filho apresentando um problema numa área, uma forma muito legal de você ajudá-lo é conversar, falar, olha, papai está vendo, mamãe está vendo, que você tem uma dificuldade sobre ser pontual. Como a vida, ela é cheia de consequências, as nossas ações trazem consequências. Se você não aprender a fazer as coisas no tempo certo, isso vai prejudicar a sua vida. Vai prejudicar você na escola, depois quando você for um adulto vai prejudicar no seu trabalho, então a mãe está aqui e a mãe vai te ajudar. Hoje você demorou e amanhã eu vou te lembrar algumas vezes do tempo que você tem para essa atividade. Então você vai começar a trabalhar isso. Você vê que ainda está tendo ali uma má vontade, está tendo uma enrolação a mais, que não é só uma dificuldade, você pode ter uma conversa num outro tom, falando, eu estou vendo, eu sei que você consegue fazer mais rápido, eu estou vendo você olhando para o ar, você não fazendo nada, o que está acontecendo? Sempre dê a chance do seu filho se comunicar e expressar realmente aquilo que ele está tendo dificuldade. Muitas vezes um mau comportamento é um grito de socorro, porque ele precisa tanto do teu olhar, ele precisa tanto da tua atenção. E é tão triste pensar que algumas crianças só conseguem esse olhar dos pais quando aprontam. Quando eles estão fazendo tudo certo, quando eles estão fazendo, a gente não consegue dar uma parada para falar puxa, como você faz isso tão bem, olha, é tão gostoso porque a mamãe te pede isso e você faz, a gente às vezes não tem esse exercício tão pronto, mas a gente rapidamente consegue olhar para a criança e dar uma palavra para ela quando ela faz algo errado. Então, algumas crianças acabam adotando essa prática de aprontar para poder ter esse olhar, essa atenção dos pais. Então, que a gente possa conversar com os nossos filhos e entender que as ações com consequência é algo... Então, se o filho atrasa, você pode falar, olha, como a gente já conversou, eu estou vendo que você não está conseguindo, então, a consequência de você ainda estar sendo tão devagar nisso, vai ser que você não vai poder ter essa atividade tão legal que você queria hoje. E a próxima vez, eu espero que você consiga fazer para você não ter que lidar com essa consequência. E aí, você vai ajudando a criança a endireitar essas áreas que estão precisando de uma ajuda para poder dar sequência. Então, sobre cada atitude, não ignore quando você vê o seu filho fazendo algo errado, porque dá muito trabalho. Às vezes, a gente fica tão cansado de repetir as mesmas coisas. E eu vejo muitos pais olhando para o lado, sabe? Olhando, tipo, eu não conheço essa criança aí. Ele é o pai daquela criança que está mordendo um amiguinho, que está roubando o lápis do outro. E só para não ter o trabalho de falar, filho, você vai devolver, você vai pedir perdão. Isso não é algo certo. E você ter a... Você falar, mas eu já fiz isso tantas vezes. Ele continua. Você vai continuar fazendo, até que não haja mais o problema, até que seja uma área vencida, porque isso é amor. Amar os nossos filhos também é a gente produzir memórias muito especiais. E às vezes a gente corre tanto e o tempo passa muito rápido. Eu me lembro que quando eu era criança, crescendo, e eu estava me tornando adolescente, e as amigas da minha mãe chegavam e diziam Nossa, você está tão grande. Eu lembro que tinha montado e fazia Nossa, você está tão grande, porque realmente todo mundo cresce. E eu ficava, o que elas estão falando? Todo mundo cresce. Eu só estou crescendo, está tudo certo. E o que? Eu não achava uma frase tão legal, mas a gente aprende a ser simpático, e os pais ensinam a gente socialmente se comportar, então você fica, é, eu estou crescendo. E eu lembro que quando os meus filhos nasceram, vinham as mais velhas, e falavam também essas frasezinhas que a gente vê que a sociedade repete, e falava, cuida porque passa rápido, curta muito. E eu olhava, às vezes quando tem um recém-nascido, você está à noite sem dormir, e você vai ver que, eu sei, mas parece que não vai passar tão rápido assim, afinal de contas, você está no seu limite ali, de força, você fala, nossa, não parece que vai ser tão rápido o processo, está tão cansativo, e hoje eu sou a pessoa que fala para os outros, curta porque passa rápido. Então, eu quero te dizer, não julgue, para que você não seja julgado, porque provavelmente as pessoas falam, o que ela está falando? Por que ela está falando isso? Mas realmente passa rápido demais, as fases voam, e tente tirar proveito, tente trazer leveza em cada uma delas, foque naquilo que é mais importante, ao lugar daquilo que é urgente, e eu falo como alguém que teve dois filhos pequenos, ao mesmo tempo, ali com uma diferença de três anos, e realmente tive que lidar, sendo dona de casa, cozinhando, trabalhando fora, ministério, todas as coisas simultaneamente, e eu quero te dizer, a gente sobrevive. E uma das coisas que eu aprendi, é que a gente realmente deve olhar o que é mais importante. Então, se eu tenho uma situação de uma casa toda bagunçada, e um filho precisando de uma ajuda na tarefa, o que é mais importante? Eu quero muito ver a minha casa arrumada, porque às vezes eu tinha a impressão, que se a minha casa não tivesse arrumada, eu não tinha nem condições para fazer a tarefa. Mas o tempo que eu tinha, não cabia arrumar naquele momento a casa, e ajudar ela na tarefa, porque às vezes ele tinha ali uma hora, uma hora e meia para ir para a escolinha. Então, o que era mais importante, apesar de tudo em mim gritar, vai arrumar tua casa, eu falo, o mais importante é que ele precisa de mim. Então, eu parava tudo, ia lá dar atenção, ia ajudar. E às vezes eu também, eu trabalhava uma boa parte, enquanto a gente ia para a escola, ia todo mundo junto, porque eu trabalhava na escola. Então, eu também não teria mais aquele tempinho para arrumar a casa. Então, eu estava abrindo mão de algo que era urgente, em nome de algo que era importante. E eu sou muito grata a Deus, por todas as vezes que eu parei. E eu tenho muito arrependimento, pelas vezes que é quando eu dão não parar. Porque eu falo, puxa, eu devia ter parado. Porque quando a vida passa nessa velocidade tão doida, e você olha para trás, e você fala as coisas mais importantes, são as coisas que a gente vai carregar. Eu me lembro de uma experiência, onde eu estava com a Alissa recém-nascida, o Israel tinha ali perto dos seus três aninhos, e eu estava fazendo comida, então eu estava muito agitada na hora do almoço, e o Israel veio e me pediu o colo. E eu lembro que a minha resposta, assim, veio ao ponto da língua, e eu ia falar para ele, eu não tosse agora, porque, olha, a mãe está correndo. E eu sempre queria carregá-lo, mas a gente tinha feito um trabalho com ele, de que ele era o irmão mais velho, que agora ele era grandão, então ele se apropriou tanto daquela verdade, que agora ele nem queria mais colo. Ele falava, eu sou grandão, eu sou grandão. E aquele dia ele veio me pedir, naquela hora do caos. E eu lembro que eu ia falar, o Espírito Santo falou, para tudo, e dá colo para ele. E eu lembro que eu desliguei, assim, meio assustada com aquele comando tão caro. Eu falei, sério, Senhor? E eu desliguei as panelas, que estavam borbulhando. E eu sentei no sofá, eu ainda estava após cirurgia ali, do parto, da cesárea. E eu lembro que o Zéu pulou no meu colo, me abraçou e falou, mãe, eu te amo. E pulou de volta e foi brincar. E aquele colo demorou, tipo, três segundos. E eu voltei correndo para o fogão, e eu estava, eu lembro que cozinhando, e mexendo no carrinho com o meu pé, porque ele estava meio manhosa. Então, eu voltei a mexer o carrinho, e mexer as panelas, e nem parou de borbulhar, basicamente as panelas. E aí, eu escutei o Espírito Santo falando para mim, porque você me ouviu, você criou uma memória de algo muito bom no coração do teu filho, de que ele é importante, de que ele é prioridade, mas se você não tivesse me ouvido, você teria ali uma ferida para você tratar em algum tempo, porque seria uma mensagem naquele momento. Eu sei que muitas vezes eu errei, mas eu dou glória a Deus por todas as vezes que eu ouvi o Espírito Santo, e que eu fiz essas pausas em nome daquilo que era mais importante. Então, eu quero te encorajar, ame seu filho, preste atenção naquilo que ele te entrega, como habilidade, como as características, valorize as coisas boas, sobre as imperfeições, ou ajude em tudo que você puder, com recursos de fora, por dentro, ajudá-lo a vencer, mas o ame. Seja aquela fonte de encorajamento, seja aquela fonte de reconhecimento, que você possa ser aquela palma que sempre bate mais forte na multidão, que você possa sempre ser aquele grito, que você possa ser a mãe, que você possa amá-lo com todo o coração, que você possa ser aquela que impõe as mãos e abençoa, e ora em todo o tempo, e profetiza sobre eles, porque nós sabemos que todas essas coisas são valorosas, e são ferramentas das mães cristãs, que amam os seus filhos. Que Deus abençoe grandemente sua casa, e seu relacionamento com os seus filhinhos, em nome de Jesus.